Música Com presentes e oferendas, milhares de baianos e turistas lotaram as ruas do Rio Vermelho e a Praia da Paciência para reverenciar Iemanjá. Venimos especialmente para Iemanjá. Eu faço aniversário no dia de hoje, então todo ano eu tenho essa obrigação de fazer isso. O PCdoB, que tradicionalmente participa da festa, também organizou um balaio com presentes para a Rainha do Mar. Isso aqui é Salvador, é a cara da cidade e é muito importante que o PCdoB, que outros segmentos venham a reverenciar. Todo parlamentar, vereador, deputado, participe efetivamente dessa festa, que é uma das festas mais vivas e belas, que fazem parte do calendário cultural da cidade de Salvador. É fé na política, mas também fazer uma fézinha em Iemanjá. A presença do PCdoB nas festas populares de Salvador é uma marca. O partido vive a cultura da cidade. Esse ano é um ano especial. É um ano em que nós estamos não apenas reverenciando Iemanjá, participando da cultura, mas nós estamos apresentando uma pré-candidatura para a terceira maior cidade do país. E isso é um marco não só na história do partido, mas na história da cidade de Salvador. Nesses momentos, nós renovamos nossa força, nossa energia, nossa disposição para enfrentar uma batalha que vem aí pela frente. A disposição do PCdoB é concorrer à prefeitura de Salvador, vencer o pleito e tirar a cidade do caos. Alice Portugal, que é pré-candidata à prefeitura de Salvador, foi pessoalmente entregar a oferenda a Iemanjá ao lado de militantes e lideranças do partido. É a manutenção da tradição religiosa, da tradição festiva da cidade do Salvador, nesse bairro do Rio Vermelho, que na verdade é um bairro que exala cultura, exala convivência e que precisa ser melhor cuidado. Por isso o PCdoB está aqui hoje, botando fé que a cidade merece mais. Vamos presentear a rainha do mar, pedindo paz, pedindo justiça social e, acima de tudo, vamos lutar para requalificar a nossa cidade. O cortejo do PCdoB aqui agora é uma presença natural, uma presença, de certa maneira, até esperada por muita gente, que sabe que a gente vem fazer uma boa política aqui, uma boa conversa com as pessoas, uma conversa que respeita o caráter religioso e profano da festa, sem querer transformar nada em comíncio, mas ao mesmo tempo o povo que está aqui recebe muito bem a mensagem de solidariedade e de carinho pela cidade que o PCdoB transmite com a presença nossa, da militância e da companhia na Alice Portugal. O povo brasileiro, no caso o povo baiano, ele é adepto das manifestações populares de cunho religioso e essa é uma das manifestações de uma das religiões mais importantes do Brasil, que é o candomblé. E, por conseguinte, nós, como um partido político organizado que apoia todas as manifestações culturais do povo, nós estamos aqui para homenagear Iemanjar, para prestigiar a festa, para levantar as nossas opiniões, para vibrar com o povo baiano que, junto com todo esse pessoal que está aqui presente, começa a levantar as bandeiras da alegria e da diversidade.